O Vitória volta aos treinos nesta segunda-feira. Veja como vai ser a programação da semana. Os novos reforços do Leão se impressionaram com a sensação de sentir a torcida no barradão. Você vai saber também como foi a apresentação do novo camisa 7 do Leão, Luan. Confira tudo isso e muito mais no Giro de Notícias Colossal. Mas antes da gente ir para o conteúdo, eu gostaria de te pedir aquela moral que só você que é colossal pode me proporcionar. Por favor, fortaleça este vídeo com seu like, faça parte da nossa família se inscrevendo no canal e ative o sininho de notificação para você não perder nenhum conteúdo como este. E dito todas essas coisas importantes, depois da intro, é claro, vamos para o vídeo. Após vencer o Bahia de Feira por 1x0 no primeiro jogo em casa no ano, o Esporte Clube Vitória folgou neste domingo, no dia 21, e retorna aos treinamentos nesta segunda-feira, no dia 22. O elenco fará dois treinos antes da partida de quarta-feira, no dia 24, contra o Barcelona de Ilhéus, às 21h30, no estádio Mário Pessoa, em Ilhéus. No domingo, dia 28, o Leão encara a Juazeirense, às 16h, no estádio Manuel Barradas, pela quarta rodada do Campeonato Baiano. Nesta segunda-feira, pela manhã, teve repouso. Às 15h30, reapresentação. Às 16h, treino no campo, Bebeto Gama, do CT Manuel Pontes Tanajura. Na terça-feira, no dia 23, 8h, apresentação. 9h, treino no campo, Bebeto Gama. E 12h, viagem para Ilhéus. Na quarta-feira, 8h, apresentação. 9h, treino no campo, Bebeto Gama. E à tarde, repouso. Às 21h30, o jogo contra o Barcelona de Ilhéus, do Campeonato Baiano, pela terceira rodada. Na quinta-feira, 8h, apresentação. 9h, treino no campo, Bebeto Gama. No CT Manuel Pontes Tanajura. E à tarde, repouso. Na sexta-feira, no dia 26, manhã, repouso. Às 15h30, reapresentação. E 16h, treino no campo, Bebeto Gama. No sábado, dia 27, manhã, repouso. Às 15h30, apresentação. E às 16h, treino no campo, Bebeto Gama. Domingo, manhã, repouso. Às 16h, o jogo contra a Juazeirense. Os novos reforços do Vitória ficaram impressionados com a sensação incrível que é estar perto da torcida. No último sábado, no dia 20, alguns jogadores recém-chegados ao Esporte Clube Vitória tiveram a oportunidade de atuar pela primeira vez diante da torcida. No estádio, Manuel Barradas, pela segunda rodada do Campeonato Baiano. Após a vitória por 1x0, os novos reforços comemoraram junto com o torcedor e fizeram questão de destacar a atmosfera criada pelos rubro-negros presentes no barradão. Abre aspas, estou muito feliz, fui muito bem recebido e estou feliz de fazer minha segunda partida, a primeira diante dessa torcida maravilhosa. É uma sensação incrível. Vi alguns jogos da Série B ano passado e sentir isso aqui é muito importante. Com certeza, vão nos ajudar muito na temporada, disse Lucas Esteves. Abre aspas, eu digo até para o pessoal que ganhar é difícil. Então temos que comemorar independente do adversário. Temos que valorizar esse segundo resultado positivo e celebrar com a nossa torcida. A festa é muito legal, é um time grande e claro, tem a visibilidade. Já acompanhei algumas coisas quando estive no Goiás, mas ver pela televisão é uma coisa. Presenciar isso é diferente, declarou o meia William Oliveira. Abre aspas, feliz demais pela vitória no barradão. Primeiro jogo aqui no ano, ao lado dessa torcida grandiosa e com esse clube grandioso que está onde nunca deveria ter saído, frisou o lateral Patrick Calmon. Campeão da Libertadores em 2017 pelo Grêmio, quando foi eleito o rei da América, o meio atacante Luan busca recuperar o bom futebol após passagens apagadas nos últimos anos por Santos, Corinthians e Grêmio. Nesta segunda vez foi apresentado oficialmente como reforço do Esporte Clube Vitória e classifica como grande a oportunidade de voltar a jogar em alto nível. Ele garantiu estar bem fisicamente e psicologicamente e projeta a volta por cima. Abre aspas, eu não tenho dúvida da minha capacidade. Sei que o presidente confia. O recado que tenho é trabalhar 100% no dia a dia. Sei da minha capacidade. É uma grande oportunidade de voltar a jogar em alto nível. Ainda mais com a camisa do Vitória. O jogador falou também da sua saída no Grêmio. Abre aspas. Cheguei no Grêmio, o time estava muito bem encaixado e foi difícil entrar na equipe. Por isso o fato de pouca minutagem. Só quero ter a oportunidade de jogar e mostrar o que sei de melhor. Sinceramente, até hoje eu não sei por que não renovei com o Grêmio. Tudo na vida tem propósito. Não era para estar lá. Era para estar aqui. Não quero pensar nisso. Mas no Vitória é o mais importante. Completou. Luan explicou a escolha pelo Vitória. Abre aspas. O que me motivou foi a conversa que tive com o presidente. A torcida que vi. Conheço a torcida. Sei como é. Não teve muito empecilho. Não teve muito o que falar. Na primeira conversa com ele, também, depois de ver a torcida, como são apaixonados. Já foi o que me influenciou. Fecha aspas. Então é isso, Colossal. Esse foi mais um Giro de Notícias Colossal. Deixa a sua opinião para eu saber o que você acha a respeito de tudo isso. Porque este vídeo está acabando em imagens. Mas ele vai continuar aqui embaixo nos comentários. O nome da palavra é gratidão. Eu fui, mas eu volto logo. Não fica com saudade, não. Tamo junto. Tchau. Tchau. Tchau.